Ele te contou essa história? Sim, ele contou. Aí nós fomos pra Porto Alegre. Quando eu ia pra Porto Alegre, eu já tinha uma gata lá. Eu falei, gata, traz uma amiga. Que eu tô com um amigo meu, bababá, bebê, bababá, o Vagnemonte. Você vai contar a história toda? Eu conheço a história toda. Aí ela falou assim, Luiz França, aí eu falei, pô, é o Vagnemonte. Aí ela falou assim pra a amiga dela, ela falou assim, ó, é o Vagnemonte e tal. Aí ela falou assim, puxa, mas esse Vagnemonte é muito violento. Porque na televisão ele defendia... defendia contra os bandidos e tal, mas ele é muito violento e tal. Aí eu falei, meu amor, deixa eu falar uma parada pra você. O Vagnemonte, ele é um personagem. Ele só é assim na televisão. Fora da televisão, né? Pessoa tranquila, calma, você vai adorar ele. Aí, pá, fomos sair pra jantar, apresentamos a mina pra ele e tal, babá, o Vagnemonte muito ligeiro, já pá, bebê, bebê, já deu um vinhozinho pra gata, babá, babá, já começou a beijar a gata e tal, bebê, 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 bebê. Aí fomos pro hotel. No hotel, eu fiquei pra um quarto. Ele tinha perna, né? Não, eu tava sem perna já. Já tava sem perna? É, já tava sem perna. Ele perdeu a perna muito rápido, né, bicho? Ele perdeu aos 27 anos, né? É, muito rápido. Aí ele tava sem perna, mas ele não tinha grilo nenhum negócio de sem perna. Não, meu irmão, ele não estava nem aí, bicho. Ele fazia aquela... Não fazia falta. Ele fazia aquela foda do saci, né? Chegou o saci, caramba. Ele era descrachado, bicho. Era muito engraçado. Ele não tinha esse problema de perna. Ele andava sem perna e mostrava a perna pra mulher. Não tinha esse parado. Aí, meu irmão, tamo lá, pá, no hotel. Ele já tinha conquistado a menina e ela falou pra mim, puxa, o Wagner é tranquilo mesmo, né? Eu falei, ele é super tranquilo, cara. O cara não tem nada a ver com aquele personagem e tal. Irmão, eu tô com a minha gata no quarto ali, né? Pá, fazendo o iê-iê, fazendo o glu-glu. Daqui a pouquinho, bicho junto, eu escuto assim, ó. Pou! Aí eu falei, cara, que que é isso, meu irmão? Que barulho é esse e tal? A barra que eu boquinha a confusão, a barra que eu boquinha o Wagner baixa na porta. Malandro, porra! Eu dei um tiro na televisão. Lembra do Elvis Presley? Aconteceu isso comigo com ele. Ele deu um tiro na televisão contigo? Ele é louco, bicho. Ele deu um tiro na televisão, brother. Lembra do filme do Elvis Presley que o Elvis Presley deu um tiro na televisão? Sim, mas ele... Ele se inspirou naquilo, brother. Não, mas ele fez... Aconteceu comigo lá no São Rafael, né? A gente tava lá. Porque você sabia, terminava o show de caloros lá, que a gente gravava, né? De sábado e domingo. A gente ia almoçar e a gente sempre tinha um show pra fazer. Quando a gente não saía correndo, o show era nas redondezas. Ele fazia muito circo, você também fazia muito circo. É, ele fazia circo. Aí a gente ficava lá no hotel, a gente comia. Aí fui tomar banho e tinha um super-herói americano, lembra? Eu tô no banheiro, eu escutei... Pau! Ai, não é, maluco, brother. Ele leva aqui onde ele é legal. Não é essa? Aí eu saí, ele... Pau! Esse filme não pode acabar assim, não sei o que. Eu falei, faz, que ele fica atirando na TV e tal, não sei o que. Pau! 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 Tchau.